Ronaldo, GPM Hernani, GPM Duval, GPM Wellington, GPM Vinícius e GPM Admilson para que sejam apresentados por gentileza aqui à frente, aqui à frente ao lado do comandante da Guarda Municipal, Sargento Amaral Amaral Senhoras e senhores, é mais um gol de placa para Pimbo d'Água que está entregue à Guarda Patrimonial Municipal uma salva de palmas por gentileza parabéns ao prefeito, ao vice-prefeito aos componentes da Prefeitura Municipal que trabalharam direto ou indiretamente nesse momento tão importante para a nossa cidade meu prefeito, a Guarda Municipal está formada à sua disposição parabéns Sargento Amaral pelo belíssimo trabalho treinamento ele é o comandante da Guarda Municipal muito obrigado a todos os guardas municipais veículo entregue duas motos todos uniformizados um treinamento de primeira linha e a partir de hoje Pimbo d'Água já tem a sua Guarda Municipal Patrimonial muito obrigado a todos uma salva de palmas finalizando assim com salve de ouro a nossa solenidade nossas autoridades cumprimentam neste momento cada integrante da Guarda Municipal Música 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 Amém. 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 Amém.